Fala galerinha do YouTube, e aí? Como é que vocês estão? Bem? Bem, bem, bem mesmo? Bom, espero que essa mensagem te encontre em paz. Vocês já sabem aonde que eu tô, né? Mais uma vez, vim aqui no leilão do Cormax. Ixi, não sei nem como que esse áudio vai sair, porque a ventaninha tá brava. E eu queria mostrar um negócio pra vocês que infelizmente aconteceu. Adivinha o que aconteceu? Adivinha? Vou mostrar pra vocês já já. E aí Se você não é inscrito no canal, faz favor. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo. Entendeu? Tô voltando com os vídeos ao pouco, porque tem muita, mas muita coisa acontecendo. E hoje aqui tá complicado, a ventaninha tá nervosa. Tô tentando tampar o microfone aqui pra ver se vocês vão escutar a minha voz de uma forma melhor. Não tem equipamento, não, não. A gente não tem tempo pra isso não. Mas, infelizmente, lembra do primeiro vídeo que eu coloquei sobre o leilão? O dia é lá e não deu certo. Mas tem um benefício por detrás de tudo isso, né? A questão de você comprar um carro comigo, na minha mão, é essa. Eu me certifico de que o carro está bom, não só pra mim, mas sim pro meu cliente final. Porque não adianta nada eu comprar um carro pra tentar fazer dois, três, mil dólares, sei lá, a quantidade que eu vou ganhar no carro. E acabar tendo um estresse depois com o cliente e um estresse pra mim mesmo. Jelay tá lindo. Jelay tá lindo, maravilhoso, de verdade. Ó, eu ia mandar reparar o para-choque. Eu mesmo já fiz a anotação aqui, que era o que eu ia mandar, entendeu? Pro para-chave, quando ele chegasse lá na loja. Tá, eu tinha que tirar esse, essa ponteirinha aí. Mas fora isso, o carro tá perfeito, muito bonito mesmo. E aqui, ó, eu tinha perguntado pro cara que faz as pinturas do carro. E aí, eu perguntei pra ele, né, eu preciso pintar ou dá só pra pulir e tal e conseguir tirar esse arranhão aí. Aí ele falou, Vitor, não sei, tenho que ver. Você tem que trazer o carro até aqui pra mim ver se eu consigo fazer. Caramba, esqueci a chave ali dentro do cruz. Vamos pegar a chave ali. Agora, o porquê que deu errado? Quando você compra carro de leilão, aqui nos Estados Unidos, toda grande parte das concessionárias, mesmo comprando com a luz verde, green light, você tem a opção de comprar o Arbitration, tá? O Arbitration é tipo uma garantia, ok? O leilão garante pra mim que o carro vai sair daqui e vai estar bom nos próximos 15 dias, 30 dias. Eu acho que tem a Arbitration que vai até 45 dias. Eu me certifico de todo carro que eu compro, eu já compro o Arbitration, ok? 100, 175 dólares, geralmente é o que custa. Mas vale muito a pena, né? Esse carro aqui é prova viva disso. Comprei, ganhei no leilão. Vou mentir pra vocês não. Paguei barato. Só tinha mais um ou dois caras apostando comigo na hora. E aí eu ganhei. Fiquei super feliz, vim aqui buscar o carro. Na hora de ir embora com ele, com a placa, ele não estava ligando. Não ligava de jeito nenhum. Beleza, bateria. Fui lá, arrumei a bateria. Aí, ele não satisfeito comigo, o que que ele fez? Ele começava a pular. Na hora que eu liguei ele pra colocar ele no caminhão, ele começava a pular. Olha o interior desse carro, mano. Tá perfeito. Tá perfeito, de verdade. Tá muito, muito bonito. Ó, e aqui tá o papel da averiguação que eles mesmos fizeram pra mim, ó. Eles mesmos fizeram a averiguação pra mim, né? Quando eu saí daqui, eu já logo coloquei a Arbitration. Eu tirei ele de lá de dentro, tá vendo? Eu tirei ele de lá de dentro, coloquei aqui na área onde os caminhos carregam os carros e tudo mais. E falei, ó, precisa passar aí no Arbitration porque ele tá green light, mas isso não quer dizer que o carro está 100% bom. Passaram no Arbitration e realmente, ele tá com problema no cabeçote. Aí eu, né, pedi pro próprio Leilão passar um orçamento pra mim de quanto ficaria um trabalho desse. E dá mais de 1.800 dólares. Não rola. Não rola porque aí o carro acaba ficando muito caro. O cliente não quer pagar o valor. Mesmo sabendo que o cliente vai ter um carro zero. Porque se eu faço um cabeçote de um carro como esse, é basicamente um motor novo. Entendeu? Então o carro ia ficar zero. O cliente não quer saber disso. Você tá entendendo? O cliente busca sempre bom, bonito e barato. Isso não existe, tá? Não existe no mercado de carros dos Estados Unidos você conseguir comprar algo bom, bonito e barato. Pra você encontrar algo bom vai ter baixa milha. Pra ter baixa milha significa que vai ter o valor de tabela do mercado. O valor de tabela de mercado não é o que o cliente quer pagar geralmente porque sai fora do orçamento dele. Entendeu? As pessoas sempre querem aquilo que elas não podem ter ou que elas não têm condições de ter ou de manter. Ok? Infelizmente, eu perdi o Tesla. Infelizmente. Não sei se vocês viram os outros. Mas eu falei sobre esse Tesla aí. E ele chegou a ficar aqui quase um mês, hein? Ele ficou aqui quase um mês. Ele passou em três leilões. Mas só que ontem, alguém pagou o que o cliente tava pedindo nele. Entendeu? A loja que tava revendendo tava pedindo 48. Pô, mas um Maro 3, 48 mil? Sim. Tem só 19 mil milha e ele é 2018. Esse carro nunca nem andou direito na estrada, entendeu? Ele tem 19 mil milha. Tabela dele ainda você consegue pegar aí com o banco quase 58, 60 mil dólares. Entendeu? Eu queria muito que fosse ele que eu ia ter, que eu ia comprar. Ainda falei no outro vídeo, eu falei assim, bom, se ele tiver aí daqui a dois meses, daqui a dois meses e meio, que geralmente acontece com esses carros assim mais exóticos, é difícil, entendeu? Vender assim tão rápido. Mas o mercado tá super aquecido na Flórida, tá todo mundo que nem louco, buscando carro, comprando carro. Tá uma loucura. Olha lá. Compraram. Deixa pra próxima, né? Fazer o quê? Eu vou dar baixa agora no Gera, tem que devolver a chave pra eles, pra que eles dê baixa no sistema e esse carro saia da minha conta e eu recebo o meu dinheiro de volta. Entendeu? Olha, olha. Ai, meu Deus do céu. Mano, se você não ama o Dodge Charger, é porque você não conhece o carro, tá? Se você não ama esse carro, é porque você não sabe nada sobre carro. Nada, absolutamente nada. Isso é uma máquina. Olha outra máquina aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando eu tava em São Paulo e vi esse Jaguar aqui, uns dois anos atrás, quando eu fui pra São Paulo, que minha avó não tava bem, eu vi esse Jaguar na Avenida São Paulo. Eu falei assim, caramba, velho. Como que brasileiro tem condições de comprar um carro desse? Porque aqui ele já é caro. Eu fico imaginando aí no Brasil. Esse carrinho aqui é o que eu ganhei. Semana que vem vai estar na loja. Eu não consigo tirar hoje, porque eles estão movendo em inventório e tudo. Mas eu acho que amanhã ou sexta ele já vai estar do lado de fora. E aí eu consigo retirar ele. Olha. Mercedes C300. Linda, 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 linda. Eu amo essa cor. Essa combinação de grey escuro com interior negro, eu amo. Dá uma olhada. Olha. Com o guarda-chuva aqui atrás, eu tenho certeza que esse carro era de mulher. Porque o homem não é tão cuidadoso assim, entendeu? O homem não se preocupa em carregar um guarda-chuvinha pra não pegar chuva. O Corfax dele tá limpo. Muito importante. Quando você for comprar carro nos Estados Unidos, não que o Corfax seja uma ferramenta mil por cento correta. Mas, cara, ela tá aí em 75, 80% de afirmação, né? De... Correto com a informação do carro, beleza? Ela vai te dizer se o carro teve algum acidente, manutenção, se o ex-dono, quantos donos teve. Se as pessoas realmente cuidaram daquele carro. Muitas das vezes, você vai comprar um carro que, por exemplo, é dois mil e... Dois mil e dez. E ele tá muito mais bem cuidado e conservado do que um dois mil e dezoito. Depende muito de quem foi o dono do carro, entendeu? O histórico dele, quantos donos ele teve, se ele teve acidente, se não teve. Então, o Corfax ajuda na hora que você for fazer a compra. Boss, deixa eu te perguntar algo. Eu suposto estar dando o carro de volta que não passaram a arbitragem e ele está no backup parking lá. Dois mil e dezoito, eles já me autorizam no sistema. Você vê o cara do carro, né? Ah, está lá. Ótimo. Eu vou fazer um, já. Ok, tudo bem. Obrigado, mano. Aprende o que eu faço. Simples assim. Vamos ver agora como vai ser a atitude do outro brother aqui, entendeu? Aqui é onde eles fazem a arbitragem. Aí você vai lá, boss. Você joga? Ah, está no parque de volta que não passaram a arbitragem, não passaram a arbitragem. Ok. Então, nós vamos só trazer os caras aqui. Entendi. Ok, então, está lá atrás do carro? Sim, sim. Ok? Muito obrigado, mano. É um jet-a-dli, um black one. Obrigado. Obrigado. Olha o tamanho do galpão que os caras fazem em arbitragem. E o cara foi bem educado, você viu? Trocou ideia comigo aqui direitinho e tal. Simples. Estados Unidos, tudo funciona, gente. Essa aqui é a diferença. Entendeu? Não tem burocracia, não tem nada. Em vez de eu perder quase 6 mil dólares, perdi só 145. 145, mais do fio do leilão, que acho que por linha ou passar na linha, acho que é 55 dólares. Menos de 200 dólares. Vale muito mais a pena do que perder 6 mil dólares e ainda ter que gastar mais 1.800 para arrumar e ainda ter que lidar, explicar e tentar fazer com que o cliente compreenda que, pô, olha o tanto que eu gastei no carro, o carro está zero e agora é por isso que ele tem que ser vendido a esse valor. Mas só queria compartilhar esse vídeo aí com vocês, mostrar mais ou menos. Eu não quis gravar ali dentro do galpão ali que eles fazem arbitragem, porque vai que eu não tenho autorização de fazer isso. Mas é isso, não se esquece, se inscreve aí no canal, que eu vou compartilhar muito mais coisas sobre carro e tentar ensinar a galera aí que quer trabalhar nessa área aqui, em qual eu recomendo bastante. Tem muito dealer, tem muita loja de carro que você consegue trabalhar sem nem ter papel.